Bom dia a todos, sou o Presidente da famosa Escola de Samba de São Paulo, a Vaivai. Bonjour, je suis Consul General de France. Então, nos enganamos. Você é o Presidente da Vaivai. E você é o Consul da França. Desculpa. Então, temos um grande anúncio que fazer hoje. Qual é esse anúncio no Vidal? Esse anúncio é que a Escola de Samba Vaivai, em 2016, vai desfilar sobre as cores da França. É para nós, para a França, uma grande honra ter sido escolhida pela Vaivai, a melhor Escola de Samba de São Paulo, uma grande comunidade humana também, com uma missão festiva, mas também com um papel social muito importante. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para desenvolver grandes parcerias em todas essas áreas. E já quero, desde já, convidar a todos vocês, no Carnaval 2016, para festejar com o Vaivai e com a França. Viva, Viva Vaivai e Viva França! Parabéns! Vamos vencer juntos, no compromisso do Presidente. Espera aí, gente! Que notícia maravilhosa! Um Master Carnaval por que vai vai! Estou nessa! É só lot mentre em beleza, todos eu encontrei lá, com essa delראização! Não olhe cara melhor condicional!